Pessoal, boa noite pra nós, quarta-feira braba, nós estamos aí, Renatão Milanejo de Sarzedo Vou fazer um videozinho bem pequenininho aqui, só pra mostrar pra vocês aqui Que o negócio aqui já começou a mais ou menos engrenar E os pomos já tá começando a querer botar já, entendeu? A pombo aqui já tá alinhando, já tá com um ninhozinho ali já, ó Aí ó, tá vendo? Já carregou umas peninhas aí Tem mais outro chocador aqui, tá aí, um, dois, três, quatro, cinco em cima do mergulhador ali Os pombinhos tá aí, ó, esse vermelhão vai embora domingo, tem marrom vai embora Se bestar aquela escama também vai embora, vai ser trocado tudo embarrado Domingão, meu colega Alex de Betim, mecânico, vai vim cá e vai levar eles Vamos pra lá agora pra mostrar pra vocês que lá no pombal de larga os pomos já estão Já estão botando já, já tem ovinho lá pra nós Vamos lá rapidinho, que o vídeo aqui tem que ser bem rápido É só um vídeo básico mesmo Aí ó, chegando o pombal de reprodução Vou mostrar pra vocês aqui Aí ó Dois ovos aí, tá vendo? Aí já tá com dois ovos Aqui em cima aqui já tem ninho pronto também, ó Deixa eu ver que pra baixo tá tendo ovo aqui Ah, tem um ovo ali, olha lá Olha lá, embaixo do pombal O escamão aí já tá com ovo já Ali pra baixo não tem Então por isso vocês já estão vendo, né? Dois ovos aqui Aí ó Aí ó A ceguinha aí já tá com os dois ovinhos dela também Deixa eu ver aqui também Aí A outra barradinha também aí Aí, aí, aí Aí a barradinha com mais dois ovos aí Então tu tá vendo aí, né? Um, dois Três, quatro Cinco, seis Sete Aqui ó Mais um ovo aqui, sete, né? Sete Oito, nove Nove ovos já aqui dentro do pombal, gente Tão vendo aí, né? Já tem nove ovos aqui já E o tenor vai desembolando Vamos ver se essa pomba aqui vai botar o segundo ovo dela, né? Tomara Então é isso aí Pombada tá tudo aí Eu tô desconfiado que já apareceu o pombo aqui já hoje Eu tô desconfiado desse barrado aqui, ó Esse barrado não tava aqui Esse barrado 2016 Se eu não me engano é do Marcão lá em cima Eu tenho... Eu tinha só um Agora tem dois Tá muito estranho esse trem aqui Então Escapulei o pombo pra lá Olha lá Outro 2016 aí, tá vendo? Ele é 2016 também Eu só tava com um Agora apareceu o outro Fazer o quê, né? Deixa aí Então é isso aí Então é isso aí, pessoal Mostrei a vocês aí que aqui agora já tá O treino lá vai engrenando Já tem nove ovos já no ninho, né? Até final de semana aí Dei partir pra dez E algum casal Dei botar mais um Algum aí Então é isso aí Valeu, valeu aí Até o próximo vídeo aí E sábado Vou fazer um videozinho Dos pombas aí Voando aí E ver como é que tá O comportamento desse aí Tá ok? Um abraço a todos aí Tchau, tchau